E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá amigos, estamos nós então agora, continuando a ver esta questão, a sinceríssima, que Cláudio passa. É o momento da crise dele, é o momento em que ele está se sentindo, como ele falou, uma filha morta, uma outra doente e a esposa obsidiada. E que ele está no momento da solidão. No livro Vinha de Luz, nós temos uma lição muito boa, titulada Crises. E agora eu fiquei em dúvida, Berenice, é Vinha de Luz ou Pão Nosso? Mas a lição é Crises. E aí, mano, eu tenho uma expressão muito boa, que eu gosto muito de usar, e eu peço até desculpa aos irmãos por ser repetitiva. Mas é que são situações, assim, interessantes para a gente pensar o que é a nossa vida. Então ele tem uma frase que ele diz assim, todas as coisas se preparam em função das crises que virão. Ponto. É a crise que decide o futuro. Meus amigos, essa expressão é muito importante, porque Cláudia está em crise. A situação, Berenice, que você contou para a gente, né, da companheira que foi no abrigo, ela foi no abrigo no momento de uma crise, do auge de uma crise, e ela contou as crises menores que ela foi passando e que foram decisivas para o futuro. E a gente, às vezes, caminha querendo fugir de todas as crises, né, a gente querendo evitar qualquer problema. Quando, na verdade, o problema é que vai encaminhar a gente na busca da solução, não é? Exatamente. E, principalmente, tanto esse caso que eu contei no programa passado, quanto o Cláudio, essas crises, esse todo o mal-estar que ele está sentindo, é fruto também das decisões que ele tomou no passado. Isso, as escolhas. Ele não nasceu para estuprar a própria filha. Não. Ele não nasceu para ser um alcoólatra. Ele não nasceu para isso. Ninguém nasce para isso. Isso aí a gente usa o livre-arbítrio para se enfranhar nesse caminho. E aí a gente tem que sair dele mesmo. E a gente esboleira é difícil. Alguns companheiros até vão saber disso, né, porque a gente faz atividade física, a gente gosta das atividades aeróbicas que têm a ver com dança. E nós tivemos uma festa junina, né, estamos gravando assim depois de dois dias de festa junina numa instituição, no Sesc, que nos ofereceu para o Tereza Dávila fazer a festa. E aí, na hora que nós chegamos, naquele dia de sábado, porque aí tem que montar a barraca, organizar tudo, quer dizer, tem um trabalho, por isso eles pedem para chegar até com duas horas de antecedência, é um trabalho bem minucioso. E aí eu estava lá, junto com o companheiro lá, forrando a barraca, quando de repente veio um somzinho de uma música, né, de som, é de zumba, que é uma atividade física. Só que dessa vez não estava no próprio auditório, era numa outra sala, mas o som vinha. E aí as pessoas riram muito, porque eu falava assim, Jesus, o que o senhor faz comigo? Quer dizer, eu estou ouvindo ali, a cabeça está pensando no movimento, mas eu estou forrando, puxando aqui o contato para botar a barraca, o pessoal riu muito, porque a vida ela é feita de escolhas. E nesse momento, não se compara com a crise do Cláudio, a crise da menina, mas é um momento de crise, sim. Que vamos que você decida pela outra coisa e abandone o seu dever, a sua responsabilidade. Então, a gente tem que pensar bem. E Cláudio está aqui, né, conversando com o especialista pela questão da Marina, que é a filha que está doente, está dementada e tem que ir lá, né? Eu estou lembrando aqui um recurso que eu sempre recorro muito, muito, que é no Evangelho, no capítulo das preces, lá para o item 25 e 26, tem lá a prece para pedir um conselho, a prece para os momentos de aflições da vida. E a gente, quando lê o prefácio e faz aquela prece, isso nos ajuda muito. Então, é uma dica aí para que a gente recorra sempre a essas preces do Evangelho, né? Antes de se tomar decisão. Então, Cláudio fala com o psiquiatra que está cuidando de Marina, ele atende de forma cortês, né, e ele consegue, então, a permissão para ver a filha no dia seguinte. E o Cláudio, então, agradece. E, encerrando a ligeira conversação pelo telefone, rogou a Salomão um minuto de entendimento em particular. Atendido, solicitou ao amigo que o auxiliasse através da oração, em benefício da outra filha, que supunha obsidiada, relacionando-lhe o problema de modo sucinto. Salomão confortou-o. Possuía companheiros diversos, dedicados à desobsessão. A todos solicitaria socorro, junto aos benfeitores, que lhe superfissionava as tarefas do plano espiritual. A seu turno, consagracia o caso, imbuído da melhor confiança. E aí, olha só que interessante, gente. Doutor Biserra de Menezes, ele tem um livro muito bom, que foi até analisando a questão do próprio filho, né, que é a loucura sobre o novo prisma. Porque se a gente for ao manicômio, que ele já foi, né, vai ver que muitas daquelas situações consideradas, assim, loucura, no caso, são processos obsessivos. Só que a medicina, ela investiga o que ela vê, o que ela vê a matéria. Então, ela não tem essa outra abordagem. Não é da sua natureza fazer uma abordagem do capítulo da espiritualidade e da obsessão. Mas, nós espíritas, assim como a gente não vai se enfronhar na visão puramente material, médica, mas a gente tem outro recurso, que é o trabalho da desobsessão, que, na verdade, gente, é o atendimento espiritual. É o momento de profunda ajuda que vai se dar, quem? Aos dois. Aos dois, porque, na verdade, são duas almas que estão sofrendo. Então, o Salomão fala do que ele pode dar. Ele não pode dar o recurso médico, mas o recurso espiritual ele pode colocar, né? Então, Salomão, notando que o Cláudio mostrava o coração atenazado de angústia, no semblante abatido, convidou ao café. E, sentado em recanto ameno, permutaram confidências, observações, projetos, esperanças. Partilhariam atividades espirituais? Seria o irmão do trabalho, do ideal. Eu estou observando aqui, verei-se, uma coisa de Salomão. Lembra que quando a Marita foi pedir um remédio, falando que era a canelinha que estava ruim? Ele deu uma olhadinha, viu os olhos dela inchados, e falou assim, o que é isso? Isso aí não é gripe coisa nenhuma, isso é dor moral e das grandes. E agora, no Cláudio, ele observa também, não é, gente? Então, isso é uma característica dele. Inclusive, quando acontece essa cena lá atrás, eu me lembro que quando eu li esse livro, lá em 2003, mais ou menos, eu nunca tinha escutado essa palavra, que ele olhou com veemência. É, exato. Na época, eu até fui ver que palavra é essa, porque, e é isso, quando ele olhou para a menina, com veemência, ele olhou com a alma, ele olhou para ela, se colocando no lugar dela, tão atento. É, a gente tem lá no Belém, o Belém, desculpa, a nossa senhora Cordeiro, que ela sempre fala assim, você consegue ver com o ouvido e ouvir com os olhos? Ela faz assim esse jogo, na verdade, para dizer o quê? Se eu estou tendo atenção naquilo que eu estou ouvindo, naquilo que eu estou ouvindo. Exatamente. E aí, você veja que é uma característica dele. Aí, agora, com o pai da Marita, ele também está olhando, está sentindo. E isso é um aprendizado, para que a gente, quando as pessoas cheguem perto da gente, que a gente fique nesse estado de olhar, de escutar, de perceber, porque muitas das vezes, nós podemos fazer a diferença toda na vida de Almeida. Com certeza, exatamente. E aí, ele vai continuando, dizendo assim, né? Nogueira retornou aliviada ao Flamengo, porque, na verdade, ali, a atitude de Salomão foi inclusiva, né? Convidando ele para ser espírita, vamos dizer assim, praticante. Ele voltou, então, se deu um alívio, e, na manhã imediata, estava a porta de Botafogo. No horário marcado, ganhou o recinto a que Marina foi trazida. Afligiu-se-lhe, e lhe verificando a depressão. Vamos lembrar que Moreira, ele culpava Marina pela desencarnação da Maria, e, na verdade, ele, como ele vibra nessa faixa da vingança, do ódio e tal, ele só quer um pretexto para estar nesta vibração. Lembra que ele era o companheiro do Cláudio na bebida e no sexo. Como o Cláudio mudou a vibração dele, mudou o interesse dele, ele não consegue mais ficar com o Cláudio. Mostrando para a gente que o obsessor, ninguém tira o obsessor, não tem casa espírita, não tem passe que vá retirar o obsessor. A única coisa é quando nós mudamos da faixa vibratória que nos une aos obsessores. Veja que o Cláudio era íntimo dele, estavam sempre juntos por conta da bebida e do sexo. Na hora que o Cláudio muda os valores dele, esse obsessor, o Nogueira, não tem mais como ficar perto do Cláudio. Então, ele está buscando outras alternativas. Que agora, como a Marita, antes de desencarnar, colocou a culpa da vida dela, a morte dela na irmã Marina, ou seja, ele captou aquela vibração de raiva, de ódio e de vingança, e aí ele agora está acoplado à Marina. Mas vamos ver o que vale a amizade. Porque aí, quando ele viu o André Luiz, enquanto amigo que se quindara a condição de enfermeira, ele me apolia, quer dizer, ele já muda a posição, porque o André Luiz foi aquele que trabalhou em Moreira a possibilidade que ele tinha de auxiliar. E eu lembro de uma expressão de doutor Emma, que ele falava assim, a gente tem que estimular as pessoas. Como é que eu estimulo a pessoa? Pegando a melhor parte, né? Então, enquanto o amigo que se quindara a condição de enfermeira me apolia fraterno, a jovem abraça o pai numa explosão de lágrimas. Sentaram-se. A enfermeira deixou os ações, e Marina perguntou pela mãezinha, por que não viera? Por que a desprezara? Por quê? Por quê? Empenhou-se Nogueira em acalmá-la, e fez de tal modo que a menina, espantada, cobrou mais ampla lucidez. O pai dirigia-se a ela num tom que nunca ouvira. Vasculhava-lhe as fibras mais íntimas, ajustando, ajudando. Falou-lhe de forças desconhecidas da maioria das pessoas. Lembrou-se de inteligências desencarnadas, que se ligavam às criaturas em perturbação, agravando-se em desinquiridos. Convenceu-a, quando há a obrigação de acatar as instruções médicas. Participou-lhe que foi iniciado nas alegrias da prece, desde o acidente que lhe arrebataram a Marita. De cura e desencarnação, a inteirou com afetuosa cautela. Transmitir-lhe oportunamente as instruções que receberam de amigos acerca da encarnação, do sofrimento reparador, da obsessão e do intercâmbio espiritual. É interessante isso, porque este é o objetivo do Espírito. É o objetivo da casa espírita. Passar essas informações acerca da reencarnação, do sofrimento reparador, da obsessão, do intercâmbio espiritual, da imortalidade da alma. E isto aqui é que faz a diferença. É conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí nós temos que ficar atentos, porque muitas das vezes as pessoas chegam até nós e nós não repassamos para elas justamente essas informações que vão dar base para o quê? Para aliviar o coração. Exatamente. E aí continua dizendo, estudariam juntos, e acrescentou piedoso, mesmo que Márcia não quisesse, que ela, Marina, guardasse paciência, calma, inspirando confiança naqueles que a tratavam. Dissesse a ele, pai, renovado pela fé, o que mais a preocupava. Achava-se ali para alentá-la, entendê-la, que se desabafasse para que ele soubesse por onde começar. Nada lhe ocultasse, nada temesse. Queria vê-la robusta, feliz. Todas as palavras lhe escapavam da boca, impregnadas de tanto carinho e clareadas por tamanho amor que ela se aconchegou ao peito com mais devoção, lembrando alguém que se acarrasse a inesperada raiz ao escorregar na direção da queda fatal. É interessante que não foram as palavras dele que tocaram ela, mas sim as vibrações de cada palavra, a emanação, o que ele irradiava de dentro dele, porque ele agora realmente é um homem renovado. E aí ele continuou, André, perguntou ao pai se ele algum dia chegar a ouvir fotos estranhas, se já divisaram a fultos que ninguém percebia. Cláudio acariciou-a, assegurando que lhe explicaria semelhantes fenômenos, tão logo havia se refeita, insistindo, porém, para que o auxiliasse com as informações que carecia a fim de prestar o apoio necessário. Foi então a filha, foi então que a filha, implorando a ele não a condenasse, e estimulada pelo sorriso bondoso com que era ouvida, descreveu para o pai os caprichos femininos com que seduzir a Nemézio Torres. Ele amadurecido, e ela quase criança. Contudo, ele soberbecia-se, ficava muito contente, ao reconhecê-lo chefe e vassalo. A princípio, os parceiros alegres, o dinheiro a rodo, os afagos recíprocos, aos quais ela se entregava muito mais pela vaidade para impressioná-lo que por motivo de atração. Contou como o Nemézio cativo deu para escravizá-la. Historiou a noite em que ele a embriagara de propósito, quando lhe despertou dos braços dentro de uma casa rústica em São Conrado, que até então não conhecia. Desde essa época, se fizeram a companheira, entrando às instâncias dele para o serviço de Dona Beatriz, para que a tivesse sempre à mão. Apaixonara-se por ela, repetia-lhe declarações, aspirava a desposá-la assim que a viúvei sobreviesse naturalmente. Mas Gilberto aparecera e por mais lutasse contra si própria, não conseguira a controlasse. Isso é uma coisa muito interessante porque nós de fora poderíamos olhar para ela e ver apenas o quê? Isso é uma moça interesseira, que ela só quer porque ele tem dinheiro, cabeça oca, mas a gente não sabe as artimanhas por trás. Por outro lado, ele, como homem maduro, ele poderia raciocinar e óbvio que isso não vai dar certo. Mas sempre tem os interesses materiais, estão sempre envolvendo essas questões. Mas o mais importante é que a gente não julgue porque cada caso é um caso. que isso é isso. E aí ele continua. Ela continua a falar com o pai. Desde o primeiro encontro com Gilberto, adivinhou nele o homem com o que sonhava, pintando as emoções ao vivo com todas as tintas do realismo que o delírio lhe comia nas palavras, confessou que o provocara, afastando-o deliberadamente da irmã e, vingando-se de Nemézio, copiou-lhe a iniciativa. Numa noite de farra, imperiu a excedência no uísque e, ao ter inflamado, conduziu ela mesmo ao quarto de que dispunha no lado os torres, a título de fazer descansar, para entregar-se a ele sem qualquer noção de vigilância ou censura. Ao acordar, induzira-o a cresce responsável pelo futuro. Passara dessa forma a dividir-se com habilidade entre um e outro. E, embora conservasse a indiferença por Nemézio, transformava-a em aversão. Quanto mais se comunicava com o filho, mais detestava o pai, até que a morte de Dona Beatriz precipitava os acontecimentos. Observando o chefe, positivamente decidido ao matrimônio, apegara-se ao filho com loucura, a ponto de ser surpreendida por Nemézio em situação desconcertante. Nogueira escutava, entristecido. Olha que coisa interessante, né? Então, ela está falando a causa. Porque lembra que ela entrou na crise? Justamente quando o Nemézio entra e encontra ela no braço de Gilberto, e Gilberto não vê, porque está de costa. Mas o Nemézio vê, né? Tudo isso, vê aquela cena. Isso foi assim, o gatilho para o desequilíbrio emocional que causou o quê? A chegada do obsessor. E é importante que nesse momento aí, ela está fazendo a avaliação dela. Veja que nesse momento do livro, todas as pessoas se melhoram, mas só se melhoram a partir da reflexão de si própria. Isso. É tanto que Kardec pergunta, como a pessoa pode evoluir nesta vida? E os Espíritos respondem, conhece a si mesmo. Então, todo mundo que está evoluindo é porque estão caindo em si. Isso. Fazendo uma reflexão. E essa reflexão dela também é uma reflexão lúcida e ela está meio que no caminho do pai. Ou seja, porque às vezes a gente faz uma reflexão e se paralisa na culpa. Isso. Mas tanto o pai dela quanto ela estão fazendo essa reflexão, mas com visão de futuro. Olha, mas isso aqui eu não quero mais para mim, não. Isso aqui agora eu quero um futuro diferente. E é essa colocação, né? Quer dizer, na verdade, o Nogueira estava escutando assim, triste. Mas ele ainda tinha a impressão de tomar contato com os familiares pela primeira vez em toda a vida. Machucado ainda pelas considerações de Márcia, ignorava agora quais as feridas que mais lhe doíam na alma. Se as que a insensibilidade da esposa lhe abriram no espírito, se as que lhe eram produzidas nos tecidos do coração pelos segredos da filha padecente. Enlaçou-a, porém, com mais ternura. E Marina, encorajada, repetiu que sonhava em libertar-se de Torres Pai, anciano casar com Gilberto, ser-lhe a esposa no lar, compreendê-lo, torná-lo feliz. Cláudio prometeu cooperar, destacando, no entanto, a necessidade da saúde primeira. Contudo, o doloroso relatório não terminaram. Imprescindível sofrer-se o cálice até ali. Em frases entrecortadas em soluço, Marina cientificou-se que fora visitada ali mesmo por Nemese, quatro dias antes. Acentuou que o chefe, se prevalecera da intimidade, iria asseverar-a, que não acenderia ao filho de modo algum, que a esperaria para as segundas núpcias, e que manteria todos os compromissos formulados anteriormente, no sentido de enobrecê-la no casamento, e beneficiar-lhe toda a família, se ela abandonasse o rapaz, que ele, na qualidade de pai, pretendia remover para o sul. Aí nós estamos vendo que o pai, na verdade, ele é o homem mais velho, ele tem mais vivência, e olha o comportamento dele. Exatamente, né? Sério, aí ele colocava, porque a Marina, né, respondeu claramente que não renunciaria a Gilberto, implorando-lhe perdão, e que a tratasse por filha, revoltara-se ameaçando. Se o preterisse, matala-ia. Ela chorara, suplicara com paixão, assegurando que não tinha coragem de continuar fingindo por mais tempo. Amava Gilberto, queria Sará, viver com ele, por ele. Nemévio riria mordaz, acentuando que ela lhe pagaria desconsideração, que jamais lhe permitiria a felicidade, junto daquele filho que passara a odiar, e que para humilhá-la assintosamente, conquistara as atenções de Márcia, sem resistência, decidindo a levá-la para Petrópolis, em substituição dela mesma. A gente ainda vai parando num ponto seríssimo, quanto sofrimento, quanto a dor. Quanta perversidade. Exatamente. E quando a gente fica magoado, e querendo descontar essa mágoa, e se deixarmos o nosso pensamento livre, o que seremos capazes de fazer? Você veja que aqui, na dor dele também, nessa dor da mágoa, da vingança, se bobear, ele até quer matá-la. Como mais para frente, a gente vai ver que ele vai tentar até atropelá-la. Mas mostrando que a gente aprenda a fazer escolhas para a gente não mexer com o que há de pior nas pessoas que estão à nossa volta. Porque ela também é responsável por despertar isso nele, uma vez que ela começou a fazer parte desse joguete. Mas o mais importante é, antes de tomar qualquer decisão de envolvimento com alguém, que a gente preste atenção nesse alguém, que a gente tenha essa visão de futuro sempre, de progresso espiritual, para saber se as nossas decisões vão levar, vão nos levar ao progresso espiritual ou apenas a um apelo material. Muita paz a todos. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Estudo das Obras de André Luiz. Estudo das Obras